O que são direitos da personalidade? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. Se ajeita aí que vamos começar. Os direitos da personalidade, que estão nos artigos 11 até 21 do Código Civil, têm uma relação direta com os direitos fundamentais da Constituição Federal e com os direitos humanos que aparecem em tratados internacionais. Portanto, há uma relação direta entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade. Para simplificar, há uma relação de hierarquia entre os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos da personalidade, uns se relacionando com os outros. Na garantia, na promoção e no exercício dos direitos, há um limite entre o uso e o abuso. Por esse motivo, deve-se constantemente manter uma atitude de vigilância para garantir o uso legítimo e válido e evitar o uso ilegítimo, inválido ou o abuso dos direitos. Caso ocorra o abuso de direito, o dano gerado deverá ser reparado ou indenizado pelo responsável. No caso de conflito entre os direitos, há todo um debate sobre o uso hermenêutico da ponderação, teoria criada por Robert Alexi e recepcionada no Brasil pela chamada ponderação à brasileira. De um lado, há autores que defendem a ponderação à brasileira, argumentando que se trata de uma superação do legalismo através de uma maior liberdade e de um maior poder dado ao intérprete, que vai além do texto e do legislador. De outro lado, há autores, com destaque para Lênio Streck, que acusam a ponderação à brasileira de ser um verdadeiro estado de natureza ou estado de exceção hermenêutico, no qual o intérprete, de forma discricionária, faz o que bem entender com a lei, com a Constituição, passando por cima até mesmo da própria literalidade do texto. Sobre esse debate, ver a playlist do canal indicada aqui abaixo na descrição do vídeo, onde abordo as consequências e as teorias envolvidas nesse debate. De qualquer forma, dentro da perspectiva do direito civil constitucional e da relação dos direitos da personalidade com os direitos fundamentais e humanos, é importante sabermos, em termos de Brasil, quem somos, para onde vamos e como vamos. Na Constituição, artigo 1º, está a resposta para a pergunta quem somos, pois aí estão estampados os fundamentos da República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito. Portanto, somos um país que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a unidade, o trabalho, a livre iniciativa, o pluralismo e a democracia. Logo, qualquer interpretação dos direitos da personalidade deve estar relacionada com esses fundamentos do Brasil enquanto República e enquanto Estado de Direito. Na Constituição, artigo 3º, está a resposta para a pergunta para onde vamos, pois aí estão os objetivos do Brasil, que são quatro. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, baseada nos valores da liberdade, da justiça e da solidariedade. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Desenvolvimento aqui entendido em seu sentido amplo, não somente econômico, mas humano e sustentável em termos ambientais. Terceiro, erradicar a pobreza, a marginalização e as desigualdades tanto sociais quanto as regionais. Por fim, quarto, promover o bem de todos, o bem comum, sem preconceitos ou quaisquer formas de discriminação. Logo, qualquer interpretação dos direitos da personalidade deve estar relacionada com esses objetivos perseguidos pelo Brasil republicano e enquanto Estado de Direito. Já vimos quem somos e para onde vamos. Falta ver agora como vamos. Aqui, as respostas são encontradas nos princípios de nossas relações internacionais expostos no artigo quarto da Constituição e no artigo quinto dos direitos fundamentais que regem a relação do Estado brasileiro com seus próprios cidadãos. Então, somente atingiremos nossos objetivos com respeito aos nossos fundamentos se observarmos sempre esses princípios que são os seguintes. Independência, direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre Estados, paz, solução pacífica de conflitos, sem terrorismo, sem racismo, cooperação, asilo político e integração regional. Além disso, o Brasil também deverá respeitar os direitos fundamentais expostos no artigo quinto da Constituição, que, em razão da extensão, deixaremos para outro vídeo. Logo, qualquer interpretação dos direitos da personalidade deve estar relacionada com esses princípios da relação do Brasil com outros Estados e com seus próprios cidadãos.